Você tá no flow, né? Você tá lá focado, concentrado, sustentando tua atenção, tendo aquela sensação de, olha, as coisas tão rendendo hoje, né? Quantas vezes a gente não tem essa sensação boa? Tá rendendo. E aí para e tem que começar de novo? Pensa o que isso causa em termos de frustração, de ansiedade, não vai dar tempo, será que eu vou conseguir agora? Agora que parou isso aqui, vou ter que retornar. Isso vai acumulando, isso é cortisol e adrenalina. Ou você luta ou você foge. Isso vem do nosso sistema cerebral reptiliano, não se usa mais esse termo, mas é o reptiliano, é aquele que foi desenhado pra te manter vivo. Ele continua aqui, funcionando e nós não temos mais que matar o leão, mas a gente pode ter um problema como esse, por exemplo. Prazo não vai ser cumprido. Descarga de adrenalina, descarga de cortisol e se eu não fizer com que isso seja apenas necessário ali, durante o tempo que eu tenho que focar pra minha tarefa e deixar isso se acumular com as várias interrupções, com o processo de pressão, com ambientes de trabalho tóxicos, por exemplo, eu vou entrar em fadiga crônica, ansiedade, depressão e burnout. Essas são as consequências.